Voltei de novo e esqueci, já perderam o Paulista, precisa ganhar Libertadores, Brasileiro, pra ganhar um título esse ano, hein? O Corinthians me parece já é campeão paulista, né? É, acho que bi. Como a bola é uma coisa impressionante, né? Agora a grande união do Palmeiras, depois dessa vitória sensacional, diga-se de passar, duas horas no Boca, foi o churrasco na casa, no Marcos Rocha, a família palmeirense, todos os jogadores juntos. Aí, só pra terminar, quando eles perdem os jogos, melhor dizendo, né? Aí cada um vai pra sua casa. Aí não faz churrasco. Só quando ganha. É melhor fazer churrasco quando perde, na derrota que a gente vê os amigos.